Música Fala galera, aqui Kim Fala Vagabros trazendo mais vídeo pra vocês Manos, hoje é segunda-feira Hoje é papo reto Hoje é dia 12 de junho, dia 12 namorados Sim, hoje é dia 12 namoradichos Então, meu carro tá meio que no estilo romântico Meio que coraçãozinho, rosinha Meio The Loves in the Air E bom, feliz dos namorados aí Pra quem namora, pra quem tem um namorado, uma namorada Pra quem tem uma pessoa Que, sei lá, tá apaixonada Deve ser muito legal, né? Deve ser, né? Porque se você é assim como eu Nunca namorou, não namora, esse dia não faz diferença Nenhuma pra você, mas Um dia, se Deus atender minhas preces Eu irei namorar E esse dia será mais emocionante Digamos assim E bom No papo reto de hoje eu meio que tomei liberdade De falar um assunto que eu mesmo gostaria de falar Já que, geralmente, eu pego os assuntos mais comentados No último vídeo de papo reto pra comentar, né? Mas hoje, já que é dia 12 namorados Eu decidi falar um pouco sobre amor Sim, por que não falar um pouco sobre amor? Sabe? Então eu pensei muito assim Ah, quer dizer, eu vou falar hoje dia 12 namorados Eu vou falar um pouquinho aqui Das minhas histórias de amor, né? Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que eu... Não, tô subindo Tem algumas coisas assim pra contar Eu queria logo dizer, mano Eu vou dizer na visão de homem, beleza? Já porque eu não sou mulher Então eu não tenho visão de mulher Cara, se você Você tá lá numa festa, sei lá Num evento, numa janta Num... Qualquer coisa Você gosta de uma guria Você avistou ela Ou você não conhece ela Você só quer... Só quer, né? Outras intenções Você avistou ela assim, ó Avistou ela Botou o olhar penetrante Cara, essa cantada é in... Eu vou dizer com todas as letras Infalível Cara, você só chega no ouvidinho dela E solta essa Nice shot Cara, não tem como ela recusar E se por algum acaso ela recusar Você só mete um... O Arasave Mas... Não tem, cara Não tem como Ela vai aceitar, cara Ela não tem como recusar Uma cantada genial, né? Não, tô usando galeras veras a parte Mas... Eu já meti uma cantada Muito bosta Muito bosta Não é uma cantada pronta Aquela de pedreiro Que as pessoas costumam dizer É uma cantada que Eu e o Bruninho A gente inventou O Bruninho Que lá que já aparece em vários vídeos O ano passado a gente saiu Só foi ele A gente saiu De noite, né? Aí a gente tava conversando Aí a gente inventou Uma cantada Sim, uma cantada A gente inventou Que é relacionada Com amendoim Sim, uma cantada Relacionada com amendoim Que porra é essa, cara? É, eu não vou falar ela aqui Porque é broxante E tipo, é a cantada mais bosta Que tu já ouviu assim Cara Não sei nem se é cantada isso aí A gente inventou aquele dia Só que a gente ficou com vergonha De usar, né? Naquela noite Porque, pô É muito vergonha essa cantada Tá, aí depois passou alguns dias A gente saiu de novo Aí eu usei essa cantada Num outro dia Que a gente saiu Com uma guria E funcionou, cara Funcionou A porcaria Eu vou dizer porcaria Porque foi mesmo É uma porcaria Eu usei só de zoeira Assim, né? Só pra ver o que ia dar Eu tava com vergonha De falar aquilo E eu falei, mano E tipo Essa cantada é tão bosta Que chega a ser engraçada Talvez foi por isso Que funcionou Talvez Porque é tão lixo É uma categoria Tão abaixo Das cantadas padrões Sabe? Que tipo Sabe aquelas piadas ruins Lá? Que tem graça É tipo isso Só que versão cantada Assim E funcionou E tipo Depois eu falei pro Bruninho Que eu usei a cantada Do amendoim Com a guria E funcionou Ele começou a rir pra caralho Porque Porque nem ele acreditou E é, mano Foi muito engraçado E bom Tem outra história Só que essa história Você sabe Quando você tá no Rocket League Jogando E tipo A bola tá Só tá você e o gol Não tem goleiro Não tem ninguém na frente Você tá na frente da linha E você chuta pra fora Você desperdiça a chance A oportunidade Eu sou tipo eu na vida Eu desperdiço a oportunidade Que eu tenho E bom Teve um dia que a gente saiu Eu, o Pagode O Bruninho Pagode rei delas E E tinha um outro amigo nosso Lá Que ele tem uma namorada E essa namorada Levou as amigas dela Pra essa festa Então tá Eu não conhecia as amigas Da namorada dele A gente começou a conversar Aí Mas aí no meio assim Da festa A gente começou a conversar Mas aí tipo Ela começou A me usar Depois que eu percebi Ela me usou Ela me usou Aquela Não, não vou falar Ela me usou Pra Porque ela Ela já Tava namorando Eu não conhecia ela Então eu não sabia Que ela namorava Ela tinha terminado O namorado Sei lá Ela tava ficando com o cara Sei lá Alguma coisa assim Ela tava ficando com o cara E eles tinham brigado Sei lá Aí esse cara Também foi nessa festa Porque eu não sabia de nada Aí ela me usou Cara Ela me usou Cara Pra chamar a atenção Do cara Vagabos foi usado Vagabos foi usado Tipo Meu Eu fiquei tão Tão com o cara De otário Depois daquele dia Assim meu Que eu fiquei Meu Deus Eu vou me jogar agora Da minha sacada Porque foi foda Sério Foi muito foda Aquele dia Eu fiquei Meu Deus Não é possível Não é possível Isso Então sério Foi uma sensação Muito ruim E tipo Não tem mais nada Pra dizer sobre isso E tipo assim Eu vou falar um pouco Mais dos meus amigos Agora Vocês conhecem o Bruninho O Pagode e o Richard Porém o Richard Não é muito de sair Assim com nós Ele tem um outro Grupinho dele lá Que ele sai mais com eles Mas ele não sai tanto assim Então geralmente Quem sai assim É eu O Bruninho O Pagode Rei delas E um outro também Só que ele nunca Aparece nos vídeos Então vocês não conhecem E bom Teve uma vez Que a gente saiu Mas foi muito engraçado A gente saiu Foi no passado também Aí a gente foi numa festa E a entrada da festa Era 10 reais Sei lá Era 10 reais Mais um quilo De alimento Não perecível Tá tudo bem Ou você pagava 20 Acho que era isso Ou você pagava 20 reais Ou era 10 reais Um quilo de alimento Não perecível Aí então Que o Pagode O Pagode já tem 18 Pra quem não sabe E tipo Ele é muito louco Ele nos vídeos Não fala tanto Ele é um cara tímido Assim Com pessoa Mas quando ele Ele dá uma Uma fugida Dos esquemas Da vida dele Digamos Ele bebe um pouquinho Ele fica muito louco Cara E Tá É certo que Chega algum ponto Que ia até ficar chato Mas a maioria das vezes É engraçado E a gente Tá A gente tava lá Na entrada ainda A gente não tinha entrado E o Pagode Levou o quilo de alimento dele Mais 10 reais Aí que tipo Alguém roubou Porque a gente tava lá fora A gente tava lá A gente tava distraído A gente não viu Que alguém roubou Sei lá O quilo de alimento dele E aí tipo Ele ficou muito puto Ele ficou Não Não vou pagar 20 reais Não vou Aí tinha um grupinho De guris Assim Do nosso lado Sabe Aí Aí do lado delas Tinha vários quilos De alimento Aí lógico Que era delas Aí o Aí Aí o Pagode O Pagode tava meio fora Da Fora de senso comum O Pagode pegou Olhou assim Pra ela Esses alimentos São de vocês Aí elas falaram Sim Aí ele pegou Um quilo que tinha ali Agora é meu Ele Ele Muito na cara Cara eu nunca ri tanto Nossa eu me estourei De rir E elas não falaram nada Tipo Eu até fiquei Meu Deus devolve Sabe Só que elas tinham Sei lá Elas estavam em 5 E tinham uns 20 quilos De alimento E tipo Eu ri demais Eu ri demais Eu e o Bruninho Lá Nossa O Pagode Fica muito louco E Sério Aquele dia foi muito engraçado Porque tipo As gurias olharam assim Elas não falaram nada Sei lá Acho que ficaram com medo Do Pagode Porque ele tava muito fora Aí Aí Elas Elas o deixaram quieto O Pagode Errei demais E tipo assim Agora que eu falei Antes eu falei Da Da piada do Amendoim Da cantada do Amendoim Eu me lembrei que Na mesma festa Que tava só eu E o Bruninho Que foi no passado É que tipo assim Ultimamente A gente não tá saindo tanto Porque tá tipo Um frio mano Tá um frio Da Não tá muito frio Tipo aqui Aí não dá nem vontade De sair Tipo até dá Mas Sabe É meio ruim E sei lá A grana também não tá Muito boa né E bom E bom Nessa Nessa festa Que a gente tinha ido O Bruninho Tava enfrentando Uma seca Sei lá Acho que era De alguns meses Acho que era Uns 5 Não era mais Sei lá Bastante tempo Ele tava enfrentando Uma seca desgraçada Aí A gente saiu né Aí a gente tava lá No meio assim Da pista né Aí tinha uma guria Assim que tava Meia Eu não vou falar Tanto guria Sei lá Garota É que eu acho estranho Falar garota É que eu acostumei Com guria Que muita gente Sei lá Não tá acostumada Que guria Mas Rio Grande do Sul Que fala Do sul Sei lá Então vou falar Mais garota Tinha uma garota Que tava Meia Sabe quando você olha Assim Você olha Assim Você pensa Tá fácil Essa tá fácil Ela tava Tipo de costas Assim Sei lá Aí eu olhei Assim Aí eu fiquei olhando Aí eu pensei Ela tava de costas Ela tava dançando Assim Tipo Muito louca Sozinha Aí eu Eu pensei Tá Essa aí Tá Até que tá fácil Eu olhei assim Pro Bruninho Pensei na situação Dele Assim que tava Na seca Opa Aí eu falei Assim Ó Vai nela Que vai dar certo Aí eu falei Bem assim Pra ele Eu falei Bem assim Pro Bruninho Aí ele foi E deu certo Ele ficou com ela E tal Só pra perder A seca mesmo E tipo Ele não viu Como que era O rosto dela Porque ela tava De costas Aí na hora Que ela se virou E tipo Eu também não consegui ver E foi muito engraçado Porque hoje Quando a gente fala Assim A gente fala Teve aquela guria Lá Que tu pegou Lá Naquela festa Lá Que tipo A gente não sabe Quem que é Não sabe nem o rosto dela Só de costas A gente tentou procurar ela Depois A gente não achou Foi muito engraçado A gente A gente fala assim Rindo Porque Tipo Pensa Pode ser que a mina A gente saiu de costas De costas Assim Parecia Normal Mas foi engraçado Porque o Bruninho Ele só tava na intenção De perder A seca dele Naquele dia E conseguiu Mas tipo Foi com uma guria Que ele nem sabe O rosto dela Sei lá Foi engraçado E tipo assim Nessa mesma Nesse mesmo dia Nessa mesma festa Tava só eu e o Bruninho Naquele dia Foi o dia da piada Da cantada do amendoim Por que que eu tô falando piada? Da cantada do amendoim O dia que ele beijou a guria Que não sabe nem o rosto dela E foi o dia que Que tipo assim Eu Foi muito engraçado assim Eu pensando Na minha cabeça Porque Eu tava Eu tava com uma guria lá né E essa guria Ela tinha uma amiga E tipo assim Amiga dela Assim eu tava Eu tava lá Ficando com ela né E tipo assim Durante A amiga dela tava do lado O Bruninho Eu só escutei o grito assim Eu só escutei o grito assim Da garota Sai daqui Tipo Ela gritou mano E O Bruninho falou Que chegou nela E ela Mas ela não deu aquele berro Tipo sai daqui Ela berrou cara Ela berrou lá no meio da Mano foi muito Tipo eu tava lá Ficando com o grito E foi no meio assim Deu vontade de rir No meio assim mano Eu perdi a concentração Tá ligado E foi muito engraçado E foi muito engraçado Tipo Aí depois assim Que ela saiu né As duas saíram Eu leio assim pro Bruninho De como se você estourar De rir Porque foi muito engraçado Porque foi Pra mim foi muito engraçado Porque foi durante assim né Eu tava lá Ficando com o grito E eu só escutei um grito Sai daqui Tipo foi Nossa velho Foi muito engraçado Aí depois que Que ela saiu Eu vi a cara do Bruninho Assim de decepcionar Só que a gente riu demais mano Sério Esses momentos aí É muito engraçado Porque Tipo Na minha visão Foi muito foda Foi muito engraçado Então foi isso mano Espero que vocês tenham gostado Aí Contei um pouco aí Da Tema Dia dos namorados Mais ou menos né Digamos assim Mas são coisas Que eu acho que eu nunca falei E sei lá É meio difícil Lembrar de tudo também Mas eu tentei falar Algumas coisas aí Que também muita gente gosta Que eu fale sobre Sei lá Gurê Eu vi muito comentário Falando que eu disse Falar sobre Sobre Primeiro beijo Mas primeiro beijo Eu já contei Uma vez lá Resumindo Foi uma porra Bom Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado aí Do videozinho Do papo reto Obrigadão por ter assistido o vídeo Manos Feliz dia dos namorados aí de novo Pra quem curte o dia Pra quem namora E tal Eu sei que é especial aí Pra quem namora É um negócio diferente Legal essa data aí Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Que ajuda demais Mano demais Então é isso aí galera Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Byeu 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 Obrigado.